Mas tem gente que andou perdendo a linha. Foi o que aconteceu em Israel com o meia Shaid Haddad, do Apoel Hamad Gantt. Ele foi sacado aos 30 minutos do primeiro tempo e, bom, aí ele fez isso que você está vendo. Sobrou para a publicidade e até para uma cadeira que estava por ali. Esse bateu todos os recordes de irritação com substituição, hein?